Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou trazer nesse vídeo como Embal faz reuniões às pressas para querer colocar Flair Play financeiro no Flamengo e também estudar nova fórmula para as finais de Libertadores e também do Sul-Americano. Vou falar sobre isso, vou falar também de ex-presidente financeiro do Flamengo, fala a seca do Flamengo virar SAF, ou seja, virar clube empresa. Vou falar que aí a CBF aumentou a premiação do Campeonato Brasileiro, ou seja, vou manter você irmão e irmã reformado com tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papulsado, transbordando a ció de informação, do nosso Mengão. Então, se é informação, bate 10, bateu o bolo para ela, ficou, opa... Calma, né? Tem que te pedir, né? Se inscreva no canal, achou que não ia pedir, né? Não, estava só fazendo um charminho. Dá essa força para a gente aí, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, o nome são todos. E se você já é inscrito, confere aí, está aqui o YouTube, está te roubando inscrições, beleza? Vou começar falando dessa situação aí de SAF, cara. Flair Play Financeiro, clubes que viram empresas, cara. E o Claudio Kro... Topnik, rapaz, o nome, cara. Claudio Kro... Topnik, ex-presidente financeiro do Flamengo, deu uma longa entrevista à ESPN e falou a seca do Flamengo virar SAF, ou seja, sociedade anônima do futebol, seja vendido para uma empresa ou até para mim, se eu tivesse dinheiro para comprar, né? Ou seja, ele falou e, assim, na verdade, ele começou falando de Botafogo, de Báscoa, de Cruzeiros, que são clubes que foram vendidos porque estavam quebrados. Então foi vendido por duas Coca-Cola e um salgado de rodoviário. Não foi valorizado. E várias pessoas pensam assim, Ah, o clube foi vendido, vai colocar bilhões de reais, vai trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo... Não, gente, o cara está investindo. O cara comprou e pagou ali um bilhão. Aí você acha que vai gastar mais um bilhão? Não. Primeiro ele vai colocar as contas no lugar, vai recuperar, vai dar uns dois, três meninos para recuperar isso um bilhão, depois ter mais um louco de um bilhão. Para ele é um longo período. Quem está dando sorte com isso é o Cruzeiro, porque não comprou ninguém, não gastou, enxubou a folha salarial, mas conseguiu achar jogadores baratos, que está dando certo, tanto é que é o título da Série B do Campeonato Brasileiro, mas da Série B. Mas daí ele falando a cerca e ele disse, Vasco e Cruzeiros são exemplos de péssimo investimento. Nenhum investidor vai enjeitar tanto dinheiro ainda nesses clubes. Mas sobre o Flamengo precisar de dar SAF, o Flamengo não precisa, o Flamengo tem gestão profissional. Barcelona e Real Madrid também não são SAFs, mas tem gestão financeira, gestão profissional. O Flamengo é autossustentado, mas se o Flamengo quiser vender 20% para ter um princípio governamentário, governamentário, ter regras, ficaria mais forte ainda financeiramente. Esses 20% podem servir para a construção do estádio. Porém, até para isso o Flamengo não precisa, porque o maior investidor do Flamengo é a torcida. Cara, eu estou falando isso aqui porque está dando muito, assim, deu muita repercussão. Por quê? Tem algumas pessoas que querem que o Flamengo seja vendido, que acham que vai ser vendido. Gente, o Flamengo não precisa ser vendido. O Barcelona não é empresa. O Real Madrid não é empresa. mas tem gestões financeiras e verdadeiras e realistas. A mesma coisa que ele disse, o Flamengo tem o maior patrimônio, que somos nós, torcedores. Até mesmo o Flamengo se vender só 20%, ajudaria, que ia ter regras. A empresa que comprasse 20% ajudaria o Flamengo. O Flamengo ajudaria ela a ter mais clareza. Ainda depois, o Flamengo poderia até comprar novamente os 20%. Esses 20% serviriam para a construção do estádio. Porém, o maior patrimônio do Flamengo é a torcida. Então, até para o estádio, o Flamengo tem a torcida. Então, cara, gente, vamos esquecer da situação do Flamengo virar empresa. Vamos parar com isso. Sabe por quê? Eu não quero que o Flamengo virem empresa. Eu quero que o Flamengo seja o Flamengo do povo. Não quero que apareça um árabe ali, um shake, sei lá das contas, e compre o Flamengo. Não quero. Então, quer vender? Vende o Flamengo para o povo. Cada um de nós aí vai dar 100 reais, 1.000 reais, 200 reais, 30 reais. Vamos comprar o Flamengo, cara. Mas não vir um cara lá da Arábia, da China, sei lá das contas, para comprar. Então, a torcida fica alimentando a situação de safo, 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 safo. Vamos parar com isso, galera. Beleza? Vamos seguir do jeito que está, que está dando certo. O que não está dando certo, já mudando de assunto. Enquanto isso, você vai se inscrevendo aí no canal Flamengo. é que a Comembol está preocupada com os clubes brasileiros, principalmente com Palmeiras e Flamengo. Porque em 2019, teve um infiltrado, que foi o River Plate, fazendo a final da Libertadores contra o Flamengo. Em 2020, já deu Flamengo e deu Palmeiras, deu Santos e Palmeiras, deu Flamengo e Palmeiras, agora Flamengo e Atlético Paranaense, ou seja, na Sul-Americana também foi Atlético Paranaense no passado, São Paulo no passado. Então, a Comembol estuda aí algumas situações sobre fair play financeiro e, dentre algumas reuniões que elas fizeram, a Comembol colocou em pensar em interferir nas contratações, não ter muita desigualdade na questão de contratações. Mano, isso aí não tem como, porque aí o Flamengo não vai querer contratar o Libertadores, mas ir para o Brasileirão, vai para o Brasil, para o Mundial. Então, isso aí já viu que não deu certo, já viu que foi um assunto que não vai contar. Outra situação que ela colocou, foi querer colocar esse teto para contratações, que eu acabei de falar agora, não colou, teve uma rejeição muito grande, principalmente pelos clubes brasileiros. Outra é a Comembol ajudar, como ela já fez muito no passado, ajudar os clubes paraguaios, clubes argentinos, clubes da América do Sul, com uma compensação financeira. Porém, também foi meio que rejeitado, porque ela viraria meio que patrocinadora desses clubes. Então, a arbitragem poderia ser influenciada. Mano, enfim, aí a Comembol está tão desesperada com isso, que é para o gente, quem tiver alguma ideia, dê para a gente alguma ideia, por favor. Mas o desespero é muito grande com os clubes brasileiros, porque devido à desigualdade do Brasil com o resto da América do Sul. E vamos ser sinceros, o Brasil está muito mais à frente do que todos os clubes ali da América do Sul. Porém, gente, futebol é gestão, né? Então, os clubes brasileiros estão entendendo que roubaram nem tanto, né? E os clubes ainda têm essa plantagem, né? Na Argentina, 50% de imposto em tudo. É meio complicado. Eu concordo que existe essa lacuna aí, porém, é ter teto de contratações. A Comembol patrocinar clubes em outros países não é a saída. A saída são esses países que se quiser, então, o próprio governo desses países ajuda os clubes, mas não a senhora Comembol. Outra situação que o Comembol está estudando é a situação das finais. Por quê? As últimas duas finais da Sul-Americana ficou um branco na arquibancada, de vazio. E na Libertadores desse ano, eles estão com muito, 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 muito medo mesmo. É esperado apenas 15 mil torcedores do Flamengo, 2 mil torcedores do Atlético Paranaense, e eles estão com medo que fique aquele buraco que passa no mundo inteiro, né? Então, a Comembol tem a sua principal competição com estádio vazio. Então, o que ela está fazendo? Cada torcedor do Barcelona de Guarraquil que comprar um ingresso, ela vai dar um para levar no acompanhante. É brincadeira, pode uma coisa dessa? Mas, enfim, é a verdade. E dentro dessas reuniões, uma das coisas que a Comembol estudou foi colocar uma sede que nem estava no nosso ano, já estava em Guarraquil. Beleza. Show. Vai ser em Guarraquil. Mas se o Clube Ventura não tiver clubes próximos, pode ser, pode ser, claro, já estava desde o ano passado, afinal, seria em Guarraquil. Aí, agora, a Comembol vai querer ter um plano B e um plano C também. Aí, como deu dois times brasileiros, a Comembol ia ver e falou assim, não, então, Guarraquil vai ficar para o próximo ano. Como deu dois times brasileiros, vamos tirar de Guarraquil, vamos colocar no Paraguai, ou no Uruguai, ou na Argentina. Porque é mais próximo do Brasil. Então, ela vai querer fazer isso, questão de proximidade. Ela vai escolher a sede, mas se os clubes que chegam na final ficarem muito longe daquela sede, não tiveram um apelo muito grande daquela sede, ela vai colocar o mais próximo possível dos dois clubes que estão na final. E isso eu acho interessante. Porque até se isso já tivesse acontecido este ano, a final poderia ser muito bem na Argentina, ou até no Uruguai, ou até no Paraguai, beneficiaria a Comembol, beneficiaria tanto Flamengo quanto Atlético Praia, que teriam mais torcedores também assistindo essa final inédita. Então, essa aí eu concordo. Agora, essa aí de teto financeiro, essas coisas, isso não existe, né, cara? Isso não existe. Isso é uma foto de vergonha e de foto sem noção. Para encerrar, meus amigos, já vai se inscrevendo aí no canal antes que você se esqueça. a CBF aumentou, né, os ganhos do Brasileirão, meu amigo. Aumentou, tá? Aumentou. Agora está pagando mais. E se você não sabe, do primeiro ao décimo quinto colocados, recebe da CBF. Só o décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo e décimo nono e vigésimo. Por quê? Não. Mas agora ficou assim. O campeão recebe 45 milhões, o vice colocado 42 milhões e 700, o terceiro colocado 40 milhões e 500, o quarto colocado 38 milhões, o quinto colocado 36 milhões, o sexto colocado 33 milhões e 100, o sétimo colocado 31 milhões e meio, o oitavo colocado 29 milhões e 200, o décimo nono colocado 27 milhões, o décimo colocado 24 milhões, o décimo primeiro colocado 19 milhões e 300, o décimo segundo colocado 18 milhões, o décimo segundo colocado 16 milhões e 600, o décimo quarto colocado 16 milhões e 200, e o décimo quinto colocado 15 milhões e 700. Então tá aí. A Comebol melhorando, melhorou bem aí, né, a premiação do Brasileirão. Então por isso que é importante o Flamengo terminar aí ao menos na segunda colocação. Sabemos que o primeiro é bem complicado chegar no Palmeiras, tá com uma longa vantagem, não tá bem em estado, mas o Flamengo conseguindo passar para o primeiro internacional aí, já ajuda bastante aí a papela do Flamengo, e até como igual, agora vai pirar, né, já tá querendo o play-play financeiro, é brincadeira, né? Meus amigos e minhas amigas, é isso, o canal Flamengo de desejo é você e a sua família tudo de bom, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lado, um beijo no teu coração, fica com Deus, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa teu like e não se esqueça do principal, Megal é show, mas Deus, Deus é mais. e não se esqueça do principal, Obrigado.